Os réus serão julgados pelo juiz da terceira vara da Fazenda Pública de Belém. Ele acatou uma ação oferecida pelo promotor militar Armando Brasil Teixeira e pelo promotor de direitos constitucionais e do patrimônio público Nelson Pereira Medrado. A ORM Air Taxi Aéreo Limitada de Rômulo Maiorana Júnior, o coronel Fernando Augusto do Apazo Noura, o tenente-coronel César Maurício de Abreu Melo e a LMP Jet Taxi Aéreo são acusados de improbidade administrativa. O avião com mais de 30 anos de uso foi sublocado pela ORM Air para fazer uma viagem entre Belém e Brasília. A casa pagou R$ 74 mil, mas a ORM só pagou R$ 60 mil para a empresa terceirizada e acabou ficando com R$ 14 mil. Os militares que exercem as funções de chefe e vice-chefe da Casa Militar do Governo do Estado são acusados de contratar então de forma ilegal a empresa de táxi aéreo de Rômulo Maiorana Júnior. Já a ORM Air é acusada de receber pagamentos para realizar o transporte do governador, mas não fez a viagem e sublocou uma aeronave da empresa LMP Jet para realizar o serviço. A Justiça Militar então determinou uma ordem de busca e apreensão dos documentos na sede da ORM Air, onde os promotores encontraram documentos que comprovam pagamento de quase R$ 650 mil para a empresa de Rômulo Maiorana Júnior, que realizou apenas 10 viagens. Os promotores constataram ainda que a empresa ORM Air não poderia ter sido contratada pelo governo do Estado, porque estava com a razão social vencida desde novembro de 2004 no site de compras do Pará. O Ministério Público descobriu que a ORM Air não possui registro num SICAF, que é necessário para participar de licitações públicas. Por causa das graves irregularidades, o Ministério Público solicitou que a Justiça torne indisponível os bens e as contas bancárias e peça a devolução do dinheiro desviado e determine a suspensão da função pública de Fernando Noura e César Maurício Melo. A ação penal contra Rômulo Maiorana Júnior e Rubens Rabelo foi encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça.